10 anos, né? Já tá meio danificado pelo tempo, né? Pra vocês perceberem aqui, ó Já tá furado, já tá meio que... Ah, do joio, tava percebendo esses dias, ó Tem que meio que... Tem que conservar É o Alex, né? No Madagastar O Madagastar É do... Do Alex, né? Dos filmes, né? Já há 10 anos, né? Que notou esse filme novo, então É... O chapéu dele já me destruiu também Uma figura de muitas brincadeiras, né? É... Também tinha aqui 7 anos quando eu ganhei ele Tinha em casa com o seu completo também Me desfiz bem Aqui o rabo dele, né? O rabo não é articulável, né? Nem nada A figura... A figura mesmo em si não faz Tem aqui, né? Aqui é uma coisa de neon, né? É interessante, né? O Alex, tá? Tivente dos outros leões, né? Igual assim O rei leão Ele... Isso que não se mentiu, tá? Ele ficava em pé, né? Ele conseguia ficar em pé igual humano e não como leão mesmo, né? Animal, né? Então... 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 Aqui, ó... O que ele faz? Ele tem uma... Aqui, né? Ele... Ele... Aperta... Então... Eu vou apertar aqui Então ele aperta aqui, ó... Ele vai... Ele vai... Me agradecer... Ele vai... Bater as palmas aqui, ó... Ele vai agradecer Então ele me agradece Só isso que ele faz, né? Ele tá meio velho já Ele tá meio velho já Ele tá meio até... Danificado já Se você perceber bem já, ó... Mas ele ainda tá danificando, então... Eu vou até... Meio que tentar perceber... Bezer... Então, vocês estão vendo aqui Tem uma molinha, então... Uma mola... Nois, galera! Deflake, tchau!